Caxias sai à frente novamente. Além de todas as medidas que adotamos para evitarmos a propagação Covid-19 em nossa cidade, resolvemos antecipar mais ainda o pagamento de todos os funcionários públicos municipais. Continuando o nosso compromisso, amanhã, terça-feira, 14 de abril, estaremos fazendo o pagamento de todos os funcionários, onde as iniciais sejam de A até a letra E. Continuamos fazendo nossa parte. Faça a sua. Fiquem em casa.